Ponte Preta avança para a próxima fase da Copa do Brasil e vai ter o grande clássico, o maior clássico do futebol do interior. E para encararmos o nosso maior rival, o Guarani, teremos o primeiro jogo na nossa casa. E depois lá no Brinco de Ouro da Princesa a gente vai saber se a Ponte consegue ou não chegar às quartas de final. Nosso time está montado desse jeito, já deu uma melhora pra caramba da última temporada. Temos o Marinho jogando bem, temos o Pato, tem o Guilherme Biro. E lá no banco, mano, a gente contratou o Mateuzinho, ainda não fez a estreia, um reserva maneiro aí pro time. E também temos a contratação de outros jogadores. Como foi o caso do Diego Alves, demos a número 1 pra ele, goleiro titular com quase 40 anos. Mas não paramos por aí, ainda não temos observação ali, mas temos jogadores listados. Alguns já contratamos, mas outros seriam interessantes com os 20 milhões que temos e os 5 e 800 de salário. Já já vamos ver essa parada e vamos aí com o time 100% pra encarar o Guarani lá no nosso estádio. E a parada é direta e reta, vamos pro Moisés Lucarelli com essa massa ponte pretana apoiando o time. Vale vaga nas quartas de final, quem tá curtindo a série já vende voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. E vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios dessa série, da série do Perebinha e tudo que rola aqui no canal. Lembrando que estamos jogando no melhor patch já feito da história pra PES 2021. Ele é 100% atualizado, é o Gogol's Patch, link na descrição. Você comprando por esse link tem acesso a suporte na instalação via WhatsApp e também tutorial de instalação. Você vai comprar o patch e também tem a opção de vir com o jogo junto. Lembrando que ele é exclusivo de PC e caso você tenha um console, tem a opção dos Option Files. Tanto pra PS4 quanto PS5 e qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no Instagram em relação a qualquer um dos muitos patches que estão nesse único link da descrição. No Juizão já autorizou, já tem bola rolando, a ponte começa no ataque. Olha aqui, bola ali com o Biro, tentando achar espaço, marcação já deu uma penteada ali, bola pro Sobral, adiantou, trabalhou ela no Marinho, tem opção ali, David Terence. Dominou ela, rente a linha, devolveu pro Mini, Mini Míssel, ajeitou pra perna esquerda, explode na marcação do Bugri. Bola no alto, vamos lá Sobral, ganhou essa, deixou pro Pato, aí não dá né cara, aí dá mole, tem que chegar junto o time. João Vitor, marcação da ponte tentando, sobrou ainda com o jogador do Guarani, vai meter bola na frente e sai que é tua, Diego Alves! Cara, ele demorou pra decidir se saía, se não saía, quando viu, quase que deu ruim. Mas Guarani, ponte preta aperta, recupera na boa, na moral. Tá com o Sobral ali, aí vem Alexandre Pato, morto, morto o patinho. Cara, tem que tocar essa bola rápido, velho, marcação dele está encaixada. Se demorar a tocar, eles vão pegar todas. Bola na área, atiramos de boa, bota no chão, Fernando Sobral, pra sair pro Guarani. Marcação deu uma apertada, ele toca no Elvis, do Elvis pro Pato, o Biro dispara na canhota. É contigo Biro, vai pra cima deles cara, devolve ela no Elvis, Elvis ajeitou, pra perna direita no cantinho! O Elvis não, o Elvis não morreu, é gol da ponte preta! Que beleza, Elvis pra cima, o Biro toca, ele domina, encara o de cabelo loirinho ali. O branco, não sei mano, mas mete bola na rede. A macaca sai na frente, 20 minutos de partida, vamos ver qual é do Guarani, moleque. O foco é esse, é o time jogando, é na vontade, é na raça. Ponte Preta tá fazendo o seu dever de casa e vamos obviamente seguir atacando. A gente não vai ficar na defesa, tentar fazer mais gol pra aumentar a vantagem. E já tem ali com o Biro, ó. Tentou trazer, demorou, soltar essa bola, dois da ponte já recuperam. Terminando o João Vitor, sempre mano, sempre aí com o João Vitor. Cara que tá fazendo as jogadas de ataque ali do time do Guarani. A ponte recupera mais uma. Tá contigo o Pato, solta ela aí já no Marinho. O Terence tá disparando, excelente bola entre as linhas. David Terence cruzou pro Pato, passou dele. Muito à frente, cara. A ponte tenta pressionar a saída de bola e valeu a pena. Ah, caraca véi. Ganhamos ali, mas sobrou com o Guarani depois. E tem bola aí pro Bueno. Agora eles tentando uma jogada pela direita. Cruzamento tiramos. Voltou no Reine. E isso! Calma, Diego. Diego Alves. Recupera a ponte e dá uma respirada. Bota essa bola no chão. Já vem aí com o Sobral. Trazendo ela pra Meiuca. Comentem se vocês preferem vídeos assim, onde a gente não corta tanto. Pra ter mais emoção. Passou pro Terence. Aí o Mine. Mine meceu pra cima deles. Cortou pra... Mano, eu tentei surpreender. Ao invés de cortar pra fora, cortando pra linha de fundo. Dominando tá o Elvis. Já achou bola pro Alexandre Pato. Encostou com ele. Ah, caraca, mano. Era pro Sobral, véi. Ele tentou fazer um corta-luz ali pro Terence e deu ruim demais. Deu contra-ataque do Bugri. Nossa, não tem velocidade. Esse zagueiro é morto. Esse zagueiro é morto, mano. Incrível. Incrível como ele não alcançou. Eu pensei em fazer a falta, mas falei, véi. Não é possível que ele não vai alcançar. E ele conseguiu essa proeza. Ele não alcançou camisa 30. Se eu fizesse falta ali, era cartão vermelho. E é isso, ó. A gente deu duas finalizações. Eles três. A gente certou as duas no alvo. Tá 50 a 50 de posse de bola. E já tá aí rolando o segundo tempo. A pegada é essa, mano. É direto e reto com vocês. A gente jogou bem o primeiro tempo. Mas num vacilo de velocidade da lentidão do nosso zagueiro. Ah, tem que reforçar, né, cara? Tem que buscar aí no mercado os zagueiros mais rápidos. Tá no domínio aí com o Sobral. Soltou essa bola no Teranzi. Mata ali no meio. O time sai jogando. Vamos lá, ó. Cadê? Cadê? Vamos se apresentar, né, time? Tem que desmarcar. Marinho tá livre. Pediu essa na direita. Olha o mini-míssel. Vai pra cima deles Marinho com o Teranzi. Aí, ideia muito boa. Vai sobrar ainda no camisa 10. Mas tá marcado impedimento. Caramba. Bola tocada à frente. Vamos ganhar no alto, Sobral. O Biro. Boa, Biro. Pro Alexandre Pato. Tá apagado. Não sobrou um chute pra ele. Mas agora deu um bolão pro Fernando. Sobrou. Soltou o Foguete. Mas o Foguete tá assim, ó. Tá tortinho pra esquerda. Vamos Teranzi. Tem mais Ponte Preta. Tem Marinho de passagem. Bola muito. A frente, mas a frente demais, cara. A gente tá errando no detalhe. Sinceramente, hora de mexer nesse time, rapaziada. Elvis fez o gol, mas tá cansado. Vamos promover a estreia do garoto Mateuzinho. Olhando lá no ataque, o Pato hoje não fez nada. Vou colocar o Gé. Ih, mano. Lá na zaga, né? É o Rakim, se eu não me engano. Foi o cara que correu atrás ali no gol deles. Vou botar o Mateus Silva. E o Edson, mano. Pode virar a reserva do Mateus, né? O Mateus já subiu pra 75. Na lateral direita, vou botar um reforço. Não deixei nenhum lateral direito no banco. Mas vou improvisar o Giancarlos. O jogo tá disputado, tá maneiro demais. Saí dali do Bugri. Os caras agora estão mais tranquilos, né? Empatando fora de casa, deixando lá pro Brinco de Ouro a decisão. A ponte preta ligada. Aí o Luan Cândido. Já toma a frente tranquilo o Luan. Tentou... Ah, tenta driblar ali. Tá caçando o Geração Gamer. Tá caçando, moleque. Tira essa bola daí. Marcação tá em cima, tá pressionando. Vai que é tua, Fernando Sobral. Nosso cachorro brabo. Cão de guarda aí da ponte. Já tem bola do Biro. Acionou no Gé. Ajeitou. Mateuzinho. Olha o primeiro toque aí do moleque recém-contratado. E o Teranzo manda essa pro minimício. Faltou no detalhe, hein? Um pouco forte. Mais, mais, mais. Ponte Preta no domínio. Tá contigo. Nossa, pegou, mas... Hum, rapaz. Duas pancadas ali e o Juizão mandou seguir nas duas, hein? Tá meio que de sacanagem. Bola vai sobrando. Aí a Ponte Preta. O Guarani chegando. Bola perigosa. Passa por todo mundo. Vai o Matheus Silva recuperar essa e sai pro jogo Ponte Preta. O jogo é laicar. As duas equipes indo pro ataque, querendo o golzinho da vitória. O Gé pro Marinho. O Marinho já vê o Teranzo passando, mas prefere carregar pro meio. Tem espaço pro chutaço. O verdadeiro minimício aleatório. Uma paulada do Marinho. Na boa movimentação do nosso ataque, né? Teranzo puxou pro lado. O Gé puxou pro outro a marcação. E deu essa avenida pro Marinho. Teranzo na batida, hein? Vamos caprichar ela na baguncinha. Meteu ela lá pro Giancarlos. Escorou, não deu. Sobrou pro Sobral. Bota no meio. Matheusinho bate pro golaço. Golaço do moleque. É gol da Ponte Preta. Que beleza de chute. Matheusinho. Na estreia do nosso novo reforço. Ele mete um picudaço. Um minimício aleatório. Copiando o Marinho. Aquela paulada. Sem chance, velho. Que coa em cima da linha. Aquele chute letal que o goleiro não pega. A gente volta a ficar na frente. 2x1. Mas o Guarani não desiste. Já vem aí com o Ayrton. Dele pro Santos. Cruzamento no Reinaldo. De cabeça atira. Uxi. Ai, pega a sobra. Vamos dar uma respirada. Tem bola, Edson. Matheus Silva. A Ponte trabalha. A Ponte vem pro jogo. Luan Cândido. Dele pro Matheusinho. Tem espaço de sobra. Matheusinho. Rolou ela no Teranzo. Pode experimentar. Explodiu na barreira. Vem, vem, vem. Vem, time. Fecha agora. Tem bola lançada. Sobra alcançado. Mas ele é bom demais. Ele é muito bom pra marcar. Luan Cândido sofre a falta. E a gente vai ter mais um ataque. Tentar meter essa lá no Biro. Matheus Silva já bate. Biro mata na caixa. Tem a pro... Ah, véi. Cara, desarmado de bobeira. Vai ter mais um ataque. Já deu tempo, né, Juizão? Já deu tempo, né, Juizão? Já deu tempo, né, Juizão? Recuei ela no veneno pro Diego Alves. E fim de papo. Não foi a vitória que a gente esperava. Mas é clássico, né, irmão? Jogamos por um empate no brinco de ouro da princesa. Excelente notícia, hein? Pro jogo da volta, a gente tá com o time 100% fisicamente. E ninguém seta pra baixo. É todo mundo de 50 pra cima. Só que devido ao gol que a gente tomou, cara, eu vou sacar o Edson ali, 74, e vamos promover o Matheus Silva de titular. Ele entrou bem. Agora a dupla de zaga é o 3 e o 4. É no esquema. E sobre lateral direito, a gente não tem, né? O que a gente tinha foi embora de graça. A gente vai ter que monitorar aí o mercado. Temos dois laterais esquerdos, eles quebram o galho. Mas vamos buscar em breve. E também temos que buscar um ponto à direita pra ser reserva aí do Marinho. É isso, mano. Olha só a ponte ali, jogando com aquela camisa lindona de preto. Todo mundo no foco, todo mundo atento. Diego Alves, por enquanto, tá jogando muito também. Deu uma saída errada aí no primeiro jogo. Mas se ele não for vazado, estaremos na decisão de quartas de final. Guarani vai vir pra frente com certeza, né? Os caras precisam do resultado. Aqui a ponte jogando no sapatinho. Bola pro Luan Cândido. Já tenta dar uma velocidade, tem o Pato passando. Quem é que vem? O Biro também foi, cara. Demorei. Eu tentei dar mais um cortezinho pra rolar essa bola pro Biro. Sobrou, foi pro Guarani. Que já tenta jogada ali com o Matheus Bueno. De olho na missão, tá a ponte. Renier, faz o corte. Traz ela, vamos, ponte. Nada de dar espaço. Vai em cima. Fernando Sobral, maior ladrão de bolas aí do campeonato. O cara rouba, mano, mais do que um 7-1. Vem mais uma pro Xai. Voltou o Matheus Silva. Adiantou ela pro Pato. Ajeita, inverte essa jogada, Pato. Vai tranquilo, Luan Cândido. Pra ter espaço pra ponte, sai pro jogo. Ah, o Biro me dá uma dessa, velho. O Biro domina de canela. Tem bola adiantada ali, tem marcação da ponte. Luan Dias. Aí o Luan Cândido. Ah, na bola, mano. Bandeirinha levantando ali. Ah, tá de caô, velho. Foi nada. Se liga nesse lance. Aonde a gente fez falta nessa jogada. Chegou o Alves já com o Raquim. É a ponte tentando, uma brecha tentando o primeiro ataque positivo no jogo. Bola pro Luiz Felipe. Aí o lateral direito da Macaca vem disparando. Tá com ele o Marinho. Bola pra ele. Cruzamento. Sai. Não sai pra escanteio. Guarani vem pro meio. Aí já tá o Renier. Adiantando bola. Já na frente Luan Dias. Luan Cândido. Ah, mano. A dupla sertaneja ali. Os caras estão num confronto maneiro. Por enquanto, melhor pra gente. Já vamos lá, Diego Alves. Aí no Sobral. Esperou. Não deu nem pra virar. A marcação tava em cima. E aí nesse erro de saída de bola meu, cara. Não consegui virar o corpo do Fernando Sobral pra tocar. A marcação tava em cima. Tentei tocar de primeiro, ó. Poderia ter recuado. Mole demais, cara. Mole demais. Por enquanto, prorrogação na Copa do Brasil. Vai ficando dramático pra ponte. Brinco de ouro. A torcida do Bugri vai incentivando, vai empurrando os caras. E eles tão com tanta pressa, ó. Que nem tão parando. Já tão batendo. Falta rapidinho. Bola pro Xay. Matheus Silva marcando. Cruzamento perigoso. Raquinha afasta. Sobral não pega. Olha o Rini. Batida em cima, Diego Alves. Já sai com o Sobral. O time tem que responder. A ponte tem que ir pro ataque também. Bola no Elvis. Já olhou o Pato. Esperou. Tocou. Teranza. A bola é braba. A bola é braba no Pato. Pra bater de primeira. Faltou um detalhe. Macaca ganha de novo. Aí bola no Luiz Felipe. De prima. O time toca. O time trabalha. É bola no Elvis. Olha o Elvis já vindo. O Teranza chegar pra batida. Quase que perfeita. Mano, o time jogando bem, rapaziada. Cês tão vendo, né? Só tabela. Só passe pra lá, pra cá. Tentando achar o espaço perfeito. Quase deu bom. Tá maneiro. Saída aí do Guarani. Teranza marcando. O time da ponte tentando adiantar um pouco as linhas, né? Pressionar a saída de bola do Guarani. E valeu a pena, ó. Obrigou os caras a dar um balão pra frente. Recuperamos a posse. Já bota ali no Rakim. É tapa de zagueiro pra zagueiro. O Sobral já pede ela ali no meio. Vamos acertar o passe dessa vez, né? Foi no passe do Sobral ali que deu o gol do Guarani. O Rakim zagueirão disparou. Já manda no Biro. Do Biro pro Elvis. Adiantou ela no Pato. Olha o time jogando. Boa. A bola pro Marinho. Cortou pro meio. Soltou a batida. Sem goleiro. O Pato bate. O zagueiro salva. O goleiro já tava vendido no lance. Mano, tomamos a zero. Agora a gente tá comandando. Tivemos duas chances de ouro pra empatar esse jogo. Mas por enquanto é disputa de prorrogação. E ó. Três chutes da Ponte 2 do Guarani. Temos mais posse de bola. 54 a 46. Rolou a bola pro segundo tempo, hein? É a Ponte Preta buscando o golzinho do empate. O golzinho da classificação. Aqui Luan Cândido. Tá pressionado já daquela invertida quadrada pro Terence. Mas ainda bem que eles erram o passe. Matheus Silva pro Marinho. Tem espaço. O Terence passou no facão. Olhou pro meio. Rolou no chão. Vai Pato. Cruzamento. Bateu pro gol. Alexandre Pato. É gol. Da Ponte Preta. Que beleza. Pra empatar o jogo. Boa bola Marinho. Marinho. Toca no Terence. O Terence pro Pato. Cruzamento não deu. Na sequência a gente emendou pro gol de canhão. Ah, ela chora, chora. E vai lá pro fundo da rede. Ah, mano. Ah, esse segundo tempo tá pegando fogo. O Guarani dispara agora pra frente. Ponte Preta marcando na moral. Terence. Só na bola. Só na bola, Terence. Adiantou ela pro Mini. Mini Míssel. Alexandre Pato. No Elvis. Tem espaço. Tem o Biro passando. Tá meio que marcado o Biro. Vamos esperar. Bom lance. Toca no momento certo. Posição legal do Biro. Devolve ela no Elvis. Elvis pro Sobral. Pode até bater pro gol. Vamos lá, Fernando Sobral. Acertou o alvo. E se não fosse a grande defesa aí do goleirão do Bugri. Era 2x1 de virada pra Macaca. Nessa traulitada do Sobral. Aí tem um chutão. Sobrou no Raquim. Já ganha pro Sobral. Volta no Raquim. É a ponte jogando bem. Bem... Ah, cara. Luiz Felipe que domina o quadrado, hein. Vamos chegar pra derrubar. Pra matar o contra-ataque deles. O juiz nem viu. Nem viu o lance. Bola nu da... Diego Alves teve que tirar de qualquer maneira. Bola ali muito prensada. Sobra pro Guarani. Cruzamento. Só tiro de meta. Suave. Na verdade o juiz tinha dado vantagem. O lance já tinha acabado. O cartão amarelo aí pro Matheus Silva naquela entrada. E agora vai ter um pro do Guarani também, hein. Bola pro Terence. Caiu. O juizão não deu falta nesse lance. Deu vantagem no outro. Guarani dominando. 70 minutos. A ponte vai eliminando o maior rival na Copa do Brasil. Vai ganhando uma grande importante. Pra buscar reforços pra Série B. Porque esse ano não é pra brigar contra o rebaixamento. É pra subir. E ó. Matheus Silva já tem cartão amarelo, hein. A Leila Pereira chamou ele ali. Se der mais um mole vai ser expulso. Essa aí ó. Foi só uma dividida. Aí o Chá já manda essa na bagunça. Tiro. A zaga da ponte. Gustavo França. Mais uma do Sobral. Na bola, cara. Só na bola. O Biro dispara. Quem tem junto, mano? Quem tá vindo? Quem tá vindo? Tá dando espaço. O Biro carrega. O Biro carrega. Rolou. Mas não passou pro Pato. Ela volta ainda no Matheus Silva. É a ponte buscando a virada. É o Terence abrindo o jogo. É o Marinho devolvendo pra ele. Corte da defesa. E na moral. Vamos sacar aí o Pato que tá morto. Botar o Jack que tá 100% fisicamente. Vou tirar o Luan Cândido. Botar o Riso. E, caras, não precisa mexer ali no meio. Mas vou mexer. Vou botar a dupla de meio campo. Meio atacantes descansadas. Tanto o Dodô quanto o Matheusinho. Bora, time. Sangue novo. Vários jogadores descansados em campo. Aqui a bola bate, rebate. Não sobra pra gente. Sobrou agora. Vamos lá, Matheus Silva. Já dá aquela invertida sinistra pro Biro. Olha só essa bola, irmão. Mas aí o Dodô comeu mosca, né? O Biro toca no contrapé dele. Mas dava pra chegar. E vai tomando o Sobral. Mais um desarme no campeonato. Esse quase originou gol a favor. E vai que vai. O jogo tá ficando maneiro. Já tá no finalzinho. 40 minutos. A ponte preta dá um mole desse. Diego Alves salva. Salva. E ainda tivemos uma sorte que eu não sei se você percebeu. Mas o nosso zagueiro tentou evitar o escanteio. Não conseguiu. Mas ele deu no pé do atacante do Guarani. Se tivesse conseguido salvar o escanteio, o Guarani tinha feito gol. Vai todo mundo. Dá uma recuada na defesa. Agora 40 minutos. Vem o Kaique. Bola perigosa. Matheus Silva tirou. Volta no Cauê. Matheusinho não tira. Vai dar falta. Mano. A Leila tá de sacanagem. E porrada. É clássico, mano. É clássico do interior. Os caras saindo aí na porrada. E ao meu modo de ver, foi só uma falta simples. Não era pra chegar desse jeito. Agora é com o Diego Alves. Vamos lá no manual com ele, hein. No manual com o Diego Alves. Bola passou. E defendemos no manual. Controlando o goleiro. A gente pegou essa bola na gaveta, moleque. Se não tivesse controlado, era gol do Guarani, com certeza. Os caras têm mais um escanteio. Que reta final emocionante. Sobe Biro. Ai. Vamos, vamos. Acalma, hein. Acalma e respira, hein. Temos um tiro de meta. O Guarani tá martelando com vontade. É bola suave aí, Diego Alves. Sai curtinha. Vamos ver quanto que ele vai dar de acréscimo. Por enquanto, a gente tá com a faca e o queijo na mão. A posse de bola é nossa. Bola pro Dodô. Já dominou. Voltou cinco minutos de acréscimo. Aí o Mateuzinho. Não, velho. É no Dodô, cara. A bola vai lá pro Biro. O Dodô tava do lado, na frente, aliás. Um pouco atrás do Biro. E vai ter mais Guarani. Aí o Franca. Já tocou pro Xai. Do Xai pro Kaique. Marcação da ponte martelando todo mundo. Volta a seta recuadaça agora. Pra segurar esse placar. Tentando tomar do Kaique. Mateuzinho não consegue. Deu vantagem a Leila. Aí volta no Cauê. Cortou de novo. Mateuzinho não desiste. O cara é igual um carrapato, mano. Recupera essa fim de jogo. Deu ponte preta. Nas quartas de final da Copa do Brasil. Dois jogos eletrizantes. E a gente levou a melhor neles. 3x1 no agregado. 3x2. E saca só, mano, os resultados. Corinthians passou. Galo passou. Cruzeiro, a gente, o Coxa, o Vozão, o Atlético Paranaense e o Fluminense. E sabe quem que a gente vai encarar agora, mano? Vamos pegar o Cabuloso. Dos maiores aí, né? Campeões de Copa do Brasil. Vamos encarar ele nas quartas de final. Enquanto isso, eu tô juntando uma grana maneira. Mas por enquanto, nem adianta mandar oferta, né? Tem aqui alguns observados pelo nosso olheiro. É, tem um lateral direito. Ah, cara, mas sinceramente, todo mundo ali é ruim. Próximo episódio. Vamos dar sequência a essas quartas de final. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Manos, tem um detalhe. Vire membro agora pra ter acesso ao próximo vídeo nesse exato momento. E todo mundo que curtiu o pet, é o primeiro link na descrição. Você adquire esse super pet pra PES 2021 de PC. Tem uma opção que já vai com o jogo junto. Caso o seu PC não rode, tem o pet pra PES 2017, pra PES 2013. Considerado o melhor pet da história. Todos eles 100% atualizados. E no link ali, você vai clicar e ainda ver o vídeo que eu já fiz mostrando como tá o pet. Tamo junto, sempre é nóis. Tem pet pra IFC, tem os option files pros consoles. E até a próxima!